Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como deletar coleções no Shopify. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com seu usuário e senha. Será então aberto o painel da Shopify. E o que vamos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a aba de produtos. Vamos clicar. Será então aberto a página de produtos. E agora no menu embaixo de produto abriu um novo submenu. E nós vamos clicar na opção de coleções. Será então aberto a página de coleções. E aqui vai listar todas as coleções que você tem criadas aqui dentro do Shopify. E pra você deletar uma coleção é muito simples. Basta você vir na coleção que você quer deletar. Eu vou utilizar de exemplo essa coleção chamada moletom. Clicar em cima dela pra abrir. Será aberto a página dessa coleção. E abaixo, no lado da direita, vai ter um botão escrito excluir coleção. Basta você clicar e ele vai informar que excluir essa coleção não pode ser desfeito. Ou seja, se você excluir, você não consegue voltar atrás. Você vai precisar criá-la novamente do zero e adicionar todos os produtos. Então se você quiser, de fato, excluir e deletar essa coleção. Basta vir no lado da direita e clicar no botão excluir coleção. E prontinho, com isso agora a coleção já foi excluída com sucesso. E foi removido aqui da sua loja, da Shopify. Então se tiver algum botão que redireciona pra essa coleção. O mesmo não vai funcionar, vai dar o erro 404. Então com isso agora você já conseguiu excluir a coleção corretamente na sua loja. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal pra dar apoio aos nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.